E aqui é o meu lado, o presidente do Cicredi. Fico tão feliz por estar presente em mais uma agência de vocês aqui em Campo Limpo, paulista agora. Muito próximo de Jundiaí. E uma cidade que realmente a cada dia mais está crescendo. É tão bom, não é, poder trazer essa novidade para a cidade, o Cicredi estar aqui presente. É uma satisfação, Solange, estarmos aqui na cidade de Campo Limpo, paulista. E agora, inaugurando mais uma agência do Cicredi Fronteiras. E a 30ª, Solange. 30ª, olha aqui, do Cicredi Fronteiras. No dia 12 do 12, não é verdade? Quando nós estabelecemos o planejamento 2016-2020 e o trabalho para o ano seguinte, começamos a trabalhar em 2017 as ações para 2018. E a expansão que temos aqui para o estado de São Paulo, percorremos em 11 municípios. E dentre eles, Campo Limpo, paulista. Começamos a estudar o potencial aqui desse município, da indústria, a prestação de serviço, o agronegócio. E nos identificamos aqui com essa sociedade, tendo essa possibilidade de abertura da 30ª agência do Cicredi Fronteiras aqui no estado de São Paulo. Então, estamos felizes em entregar essa agência já dentro dos mais altos padrões. Você pode observar aqui o nosso espaço interno muito bem definido, um novo layout simples, onde as pessoas que vão se tornar associadas à cooperativa através de Campo Limpo, ao entrar aqui, identificam com facilidade o alto atendimento, o atendimento à pessoa física, à pessoa jurídica, ou mesmo ao gerente. Então, estamos trazendo para a cidade um propósito diferente de instituição financeira. Estamos aqui, sim, para fazer a captação de recursos e investimento desses recursos, do campo econômico e ajudar no desenvolvimento dessa sociedade no econômico, mas também no educacional, no cultural, no ambiental, porque somos uma organização sustentável e precisamos ser sustentáveis em todos esses campos. E aqui, com certeza, junto com a sociedade e a comunidade, que nos recepcionou muito bem, desde o dia que aqui chegamos, a Associação Comercial, o mesmo, a Administração Municipal, as secretarias, a pessoa que acreditou e investiu nesse espaço para que nós possamos aqui estar, somos muito gratos. E eu tenho a certeza que o Cicred, junto com a sociedade, terá grandes realizações para Campo Limpo Paulista. Com certeza, e a agência está maravilhosa, vocês estão conferindo aí as imagens, realmente a cada agência eu percebo o quanto vai crescendo, se modernizando, realmente toda essa preocupação que vocês têm, e o principal, a preocupação com o associado, poder atendê-lo da melhor forma possível, não é? Exatamente, Solange. A estrutura física que aqui apresentamos é a mais moderna do Cicred, para que a pessoa que aqui chega e se torna, quando ele abre a conta, se torna um cooperado e dono dessa organização, ele encontra um ambiente mais simples, mais próximo e mais humano, diferente de um ambiente diverso, de uma outra instituição financeira. E ele vai encontrar aqui pessoas de Campo Limpo Paulista atendendo ele, ou seja, por mais que a tecnologia evolua e nós estamos junto com essa tecnologia, ou seja, os nossos associados que queiram se relacionar com a cooperativa através do seu escritório, no computador, ou através do celular, no autoatendimento, é possível, mas nós estabelecemos e fortalecemos isso, o relacionamento com as pessoas, o contato com o empresário, micro e pequeno empreendedor, com o agronegócio, estar lá junto com ele, saber dos seus anseios, as suas necessidades, as suas aspirações, e de que forma o Cicred pode contribuir para alavancar o seu negócio e que isso traga uma melhoria da qualidade de vida dele, da sua sociedade e da comunidade onde está inserido. Eu desejo mais sucesso ainda, fico muito feliz em estar presente em muitas dessas agências, nas inaugurações e que bom poder estar aqui, agradeço essa oportunidade, muito obrigada e sucesso para o Cicred sempre. Nós é que agradecemos sempre a Solange e o programa Atitude, e olha amanhã, Mairi Porã, dia 12 Campo Limpo, dia 13 Mairi Porã. E para o ano que vem já temos dois municípios aqui, e somente a nossa central do estado do Paraná, que atende parte do Rio de Janeiro, aqui São Paulo e o Paraná, são 118 agências só dessa região. Quando nós olhamos a nossa presença, Solange, 22 estados brasileiros, com 4 milhões de associados, 1.800 agências, são muitas que estaremos inaugurando o ano que vem, e com certeza a Solange e o programa Atitude estará nos acompanhando. Obrigado. E aí Tchau E aqui ao meu lado, prestigiando essa inauguração do Cicred, aqui na cidade de Campo Limpo, o prefeito Japim. E que lindíssima que ficou a agência. E para o senhor como prefeito, realmente é um presente, né? Um presente para a cidade, foi um empenho muito grande, seja dos agentes da Cicred, quanto na nossa diretoria de desenvolvimento econômico. Teve um brinde dos nossos vereadores que entenderam como foi o processo para trazer a Cicred para cá. Nossa diretora de desenvolvimento ajudou bastante esse processo, secretária de obras também. O planejamento foi muito rápido para sair esse prédio. E eu acho que nosso campo limpo-polista vai crescer muito do ponto de vista de um agente fomentador de empregos. É isso que eu quero perguntar. Gerando empregos. Gerando empregos. Além de haver uma geração de empregos dentro da Cicred, a maneira como uma cooperativa administra o seu dinheiro com os seus sócios, faz com que cada vez mais se proliferem mais empresas para a cidade. E eu quero que de fato elas venham para cá, que elas entendam que a Cicred, o prefeito, está apostando nesse processo, nesse trabalho. Até porque ele encontrou esse meio para poder proporcionar o desenvolvimento da cidade de Campo Limpo-polista. Então eu entendo que na data, próximo ao 24 de dezembro, que é o de Natal, a Cicred vem com um belo Feliz Natal. Agradeço pela entrevista e desejo um bom trabalho para vocês aqui em Campo Limpo. Muito obrigado. E espero que todos vocês venham também colaborar para ajudar o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado. E ao meu lado aqui o gerente da agência Cicred de Campo Limpo. Vocês estão de parabéns. A agência está maravilhosa e hoje é dia de festa, inauguração. A partir de amanhã já começa a funcionar. Sim, Solange. Estamos muito felizes. A agência ficou maravilhosa. É uma agência moderna, uma agência limpa, uma agência espaçosa. E tudo isso para atender o nosso associado. Então o Cicred está vindo para Campo Limpo, trazendo o que ele tem de melhor, que é o relacionamento com o associado e com preços justos no sistema financeiro. Você acabou de apresentar aí, o pessoal está vendo a imagem, a sua equipe, não é? Logicamente que precisa dessa equipe para as coisas poderem realmente, assim, serem positivas e realmente o Cicred tem esse lema, né? Todos juntos aí. Sim, nós estamos, é uma equipe, apesar de a gente ter funções diferentes, nós somos uma engrenagem só. Todo mundo ajudando todo mundo e a gente podendo crescer e se ajudar no sentido de atender o nosso associado, dar para ele o que a gente tem de melhor. Então todo mundo está preparado, está treinado e a gente, a partir de amanhã, pronto para receber os interessados. E você que está nos assistindo e quer saber maiores informações, vem aqui para a agência do Cicred, o endereço está aqui em Campo Limpo, Paulista. Vem tomar um café aí com a equipe. Então realmente vocês precisam vir e conhecer. Desejo muito sucesso para vocês nessa agência que está maravilhosa. Obrigado, Solange. Obrigado por tudo aí, pelo apoio, pela sua cobertura, que é sempre sucesso, que eu sei disso. Obrigado. 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 E estamos de volta nessa inauguração lindíssima da nova agência do Cicred, aqui na cidade de Campo Limpo, Paulista. E ao meu lado, o doutor Paulo. E que, nossa, que agência maravilhosa. Todas as autoridades prestigiando essa noite linda. Os moradores também de Campo Limpo, Paulista. É importante, numa excelente localidade também. Sem dúvida nenhuma, é um motivo de alegria muito grande para a gente a inauguração de mais essa agência aqui em Campo Limpo, Paulista, que faz parte do coração de todos aqui na região. Trigésima agência. E o Cicred é isso, mostra a atitude. E até por isso que você está sempre com a gente, né, Solange? Cicred também tem bastante atitude. Cicred está crescendo bastante no Estado. Eu acho que está tendo uma percepção muito grande daquilo que é o cooperativismo de crédito. E de qual a diferença daquilo que nós agregamos em relação às instituições financeiras. A população do Estado de São Paulo, que desconhecia até alguns anos atrás o sistema cooperativo de crédito, muito conhecido no Sul e na região Centro-Oeste, agora caminha muito rapidamente aqui no Estado. São agências que estão sendo abertas por nossa cooperativa e por outras, nosso mesmo sistema Cicred, que é um sistema coeso, né, sistema compacto. Está abrindo muitas aqui, o Cicred está caminhando no Brasil. Muito em breve, eu me lembro que há alguns anos atrás, quando tomamos contato com o Cicred aqui na nossa região, o Cicred tinha 500 mil associados, estava presente em cinco estados da federação. E hoje a gente vê 4 milhões de associados, 22 estados. Quer dizer, isso mostra que realmente tem algo a oferecer. Eu agradeço pela entrevista, sucesso e logo mais nós estaremos na próxima inauguração da agência e na cidade de Mariporã. Sucesso! Sempre com muita atitude. Obrigado, muito obrigado. O Cicred, muito obrigado. E aqui ao meu lado, a Adriana. Realmente, olha, está lindíssima a agência. Eu fico muito feliz por estar aqui e sempre o Cicred muitas novidades, né? Isso. Oi, Solange. Que satisfação ter você aqui novamente, nessa nossa inauguração em Campo Limpo Paulista, a nossa trigésima agência no Estado de São Paulo. E é esse o nosso objetivo, sim. Poder proporcionar à comunidade, à sociedade, uma alternativa diferenciada de uma instituição financeira, que é ser cooperativa. Então, para nós, a gente se emociona, porque está no nosso sangue isso, de poder inaugurar e entregar isso aqui para o município de Campo Limpo Paulista. Não todos, Cicred. Quantos associados? Hoje, no Brasil, nós temos hoje 3 milhões e 900 mil associados. E nos 22 estados e Distrito Federal. Iniciando agora o trabalho já no Estado de Minas Gerais. E só no Estado de São Paulo, nós temos mais, se aproximando aí, de 200 agências. Então, aí, é um trabalho muito bacana, que cada cooperativa integrante ao sistema Cicred está realizando, para ter um maior volume de rede, né? Isso que a gente estabelecemos aí no nosso plano de trabalho de 2016 a 2020. E eu sei que, assim, o Cicred tem muitos benefícios aos associados. E, realmente, assim, que vale muito a pena, quem não conhece, vir visitar, vir tomar um café. Vocês trazem muito isso, né? Realmente, no sistema de cooperativismo. É, isso mesmo, Solange. Em 1902, surgiu a primeira cooperativa de crédito da América Latina, que foi na cidade de Nova Petrópolis, no Estado do Rio Grande do Sul. E não parou mais. Essa rede foi se expandindo, iniciando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo. E, assim, nós vamos proporcionando e oferecendo para as pessoas, os munícipes, uma alternativa com propostas diferenciadas. Temos todos os produtos e serviços de uma instituição financeira. Mas aqui, desde o ambiente, a hora que você chega, ah, é uma flor, é um sofá, um café, uma água. Mas, principalmente, Solange, a diferença nossa, são pessoas atendendo pessoas. Isso que a gente quer é ter o contato, ter o relacionamento, conhecer o nosso associado. E, por falar em associado, é essa a diferença. Você não é apenas um cliente, você faz parte do empreendimento, você se torna sócio a partir do momento que realiza. É um depósito, é um investimento, uma operação de crédito, um seguro, um cartão, uma cobrança. Você se torna sócio, dono. E, ao final de cada exercício, no enfechamento de balanço, nas assembleias que se realizam, nós apresentamos e prestamos conta a todos os associados. Então, no caso da Secred Fronteiras, no período de fevereiro e março, nós vamos realizar 31 assembleias em cada município, prestando contas. E, lá, o associado vai ver qual foi o resultado e ele vai participar do resultado da cooperativa, de forma direta. Vai estar lá, na sua cota, como associado e participando do resultado que ele ajudou a construir. Esse é o grande diferencial de ser uma instituição financeira cooperativa. Isso é super importante, né? O que você está falando é essa transparência, essa clareza. E, realmente, o torna também responsável, não é? Então, está todo mundo, realmente, navegando juntos. Juntos, juntos mesmo, né? E nós temos um slogan que é Gente que coopera, cresce. E, se nós somos grandes, porque nós fazemos juntos. E é esse o nosso grande trabalho e a nossa grande missão. Beijo. Cada dia mais sucesso ao Secred. Fico muito feliz por estar aqui, novamente, prestigiando vocês e mostrando para o meu público. Muito obrigada. Obrigada, Solange. E sucesso para você também. Obrigada. Tchau. 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 E o programa Atitude vai ficando por aqui. Você pode rever todos os meus programas no meu canal do YouTube. Você já se inscreveu? Eu estou de olho, hein? E me acompanhe também pelo Face e pelo Insta. Ótima semana de muitas realizações. Tchau. 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 Tchau.